Oi gente, olha o Bruno. É o Bruno, olha lá o Bruno. A gente tá andando de ônibus e o Bruno tá com a gente. Oi Bruno, dá oi pro Bruno. Oi Bruno. Oi. Oi Bruno, oi. Ele tá com cara de bravo, mas é legal o Bruno. A gente chegou, aqui o ônibus chegou. O Bruno sumiu. Cadê o Bruno? Cadê ele? Bruno, cadê o Bruno? Vamos procurar ele. Bruno, olha aqui, a gente tem que pegar aqui, ó. Aqui. Vamos achar o Bruno. Ok. Aqui, ó, na casinha, na casinha tem que pegar pra abrir a porta. Na casinha pra abrir a porta. Abrir. Cadê? Na casa. Não tem nada. Tem que procurar na casa. Tio, tio, vem cá. A gente tem que colocar agora a caixa aqui. Não tem nada. Tem que procurar no seu, Amandinha. Cada pessoa é diferente. Ah, entendi. Achei. Não pede cabra, não. É assim que você falou. Não, porque eu não vi nenhuma cabra. Mas é. Não. 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 A gente tem que montar agora o caminho. Monta o caminho. Não me empurra. Tá empurrando minha caixa. Desculpa. Aí, deu certo. Tava reclamando. Cadê o Bruno? Bruno. Bruno, volta. Tá sumido. Chama o Bruno. 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 Ai. Olha, gente. Pra escorregar. Ui. Olha, tem dois lugares. Eu posso ir pra lá? Ah, tô me pulando na cabeça. Olha, gente. O amiguinho verdinho. Oi. Dá oi pro amiguinho verdinho. Oi, amiguinho. Oi. Oi. Oi, amigo verde. Ele vai dar uma chave pra mim. Aqui, ó. Oi. Ai, ele me mordeu. Ele é bravo. Não pode ir no lado que ele não é legal. Não é, não. Ele não é amiguinho, não. Vou ir pro outro lado. É, não é. Eu vou ir pro outro lado e vou achar o Bruno. Não é? É. Eu vou achar o Bruno. Não é? Não é? O Bruno. Cadê o Bruno? Bruno. Vamos. Olha, gente. Ele tá lá na casa. O Bruno tá na casa, o Bruno? Ele tá ali. O Bruno jogou a gente aqui embaixo. Eu acho que é porque essa aqui é a porta da casa do Bruno. Ele é amigo. Não, não. Ele mora aqui? Ele fez isso pra gente chegar mais rápido na porta dele. Qual é a porta? Nath, vai nessa porta. Vai nessa porta. Vai, Nath. Vou na verde. Ah, não é não. Não é não. Amadinha, vai na azul, Amadinha. Tá bom. É a vermelha. Viu, gente? Acertei de primeira. Acertei de primeira, viu? Mentira. Gente, acertei de primeira porque eu sou muito bom de acertar. Usou a gente. Não sei, não. Usou. Não, acertei de primeira. Usou mesmo. Todo mundo viu que eu acertei de primeiro. Usou. Não. Usou. Não. Usou sim. Não. Todo mundo viu. Olha o Bruno. Cadê ele? Oi, Bruno. Oi. Oi, Bruninho. Ele tá preso. Vamos lá ajudar o Bruninho. Vamos. Bruninho. Bruninho. Olha o Bruninho. Oi, Bruno. Dá um bracinho. Ah, o Bruninho bateu. Fiquei bravo agora. Não gosto mais do Bruno. Nem eu. Nem eu. Não gosto mais do Bruno. Não gosto mais do Bruno. Fala assim, não gosto mais do Bruno. Não gosto mais do Bruno. Bruno vai ver só. Bruno. O Bruno bateu de novo. Corre dele. Não. Porque quem corre é pessoa medrosa. Eu não sou medrosa. Você é medroso. Não sou medroso. Eu vou mostrar que não sou medroso. É medroso. Todo mundo fica olhando pra mim. Todo mundo fica olhando pra mim. Não sou medroso. Tô olhando. Viu? Olha lá, o Bruno não me pega mais, não. Olha lá. Ele não me pega mais, não. Oi, Bruno. Oi. Esse caminho é muito longo. O Bruno não me pega. Não me pega, não. Qual é o caminho? Olha, o Bruno tá atrás, mas não me pega. Segue as setas. Ninguém me pega mais, Nat. Olha. Nat. Oi. O Bruno tá vindo. Oi. Ah, não. Não, tem que correr normal. Eu tô correndo normal, Nat. Não, você não tá correndo normal. Essa é a porta. Amandinha, abre a porta. Vai, abre primeiro, viu? Como abre? Gente, eu sou muito bom. Eu passo até pela lava. A porta não quer abrir. Amandinha, você não consegue pôr pé na lava. Nem a Niki consegue pôr pé na lava. Eu consigo. A porta não tá abrindo. Clica pra abrir, Amandinha. Tem que clicar na porta. A porta pegou a chave? Que chave? A chave lá atrás, Amandinha. A chave lá atrás. Lóx, você tá trapaceando. Olha isso. Não tô, não. É porque eu sou muito bom. É mesmo. Eu sou muito bom e esse espinho não me pega. Isso não vale. Eu consigo pôr a mão. Você tá com inveja porque eu consigo pôr a mão no espinho e o espinho não me pega. Eu consigo pôr o pé na lava. Eu vou denunciar. Errar, errar. Não, é porque o dono do jogo colocou e eu comprei. Esse dono do jogo colocou. Eu vou falar pro dono do jogo. Não fala pra ele, não. É pra ele. Pode falar, porque ele que colocou. Mas ele vai tirar, então. Gente, olha aqui. Gente, se você fizer o piso aqui, você pede. Mas quando eu faço o piso aqui, eu não perco. Não perco. Eu consigo pisar aqui. Então pisa. Ai! Eu quando eu piso aqui, eu não perco. Olhando. Bru, brum, 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 brum. Você não conta. O Aquis não conta. Conta sim. Eu consigo ficar bem aqui na frente dessa coisa. O Aquis não conta. Eu consigo bem ficar aqui na frente dessa coisa que ela não me pega, viu? Tá se achando. Tô me achando, não. Tá se achando mesmo. Eu consigo passar no espinho que o espinho não me pega, olha. Viu, o espinho não me pega, viu? Ninguém quer ver. Todo mundo quer ver. Não. Todo mundo. Olha, gente, eu tô sentadinha agora. Oi. Oi. Oi, gente, tô sentadinha aqui. Oi. Vem comigo. Sentado? Ui! Ui! Eu gosto quando faz o escorrega legal, né? Ui! Legal, legal. Agora vem aqui. Apertar ali. Cá, 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 cá. Olha, gente. A chave aqui, ó. Solta ele, ele tá preso. Abre aqui. Oi. Oi, tio. Eita. Olha, gente, o tio tá correndo. É um brincial. Ele abriu. Ele vai abrir. Ele é forte, né? Ele é forte, né? Muito. Eu passo pelo espinho. Eu passo pelo espinho e não me pega. O espinho não me pega. Ahem. Ahem. O espinho não me pega. O leser não me pega. O chão não me pega também. Pega, Sebantinha. Pega, não. Pega, Sebantinha. Olha, gente, água verde. Vem nadar na água verde. Vem. Tô nadando na água verde igual o peixe. A gente virou um peixe. Peixe? Virou um peixe, gente. Um peixe. Abre a porta pro peixe. Sabe na escada aí. Sabe, sabe, sabe. Sabe, 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 sabe. Lox, peixinho. Lox, peixão. Aqui tem uma seta aí. Lá na frente tem um galpão. Eu tô correndo e descendo rapidão. Vou pular todas as escadas. Pular. Espera. O que que eu espero? Espera, gente. O que que eu espero? É, espera. Pera, estou muito rápido, velho. Estou rápido, não. Eu estou indo devagarinho. Tá, né. Só falta saber se teleportar. Não, não sei teleportar, não. Porque quem teleporta é hacker. Eu não sou hacker, não. Você é hacker. Não. Não sou hacker, não. É hacker. Não sou hacker, não. Nada da Dona e Ti. Não sou hacker, não. É sim. Não sou hacker, não. É sim. Então eu vou contar pro dono do jogo. Pode contar porque foi o dono do jogo que colocou. Foi não. Foi o dono do jogo que colocou e eu comprei. Se o dono do jogo colocou é porque pode usar. Se não pudesse usar, o dono do jogo ia falar que não podia colocar. Não vale isso, não. Vale porque foi o dono do jogo que colocou e eu posso andar até no espinho. Olha. E você estava falando se você está com inveja porque eu posso andar no espinho. O espinho não me pegue. Inveja o quê, não. Está com inveja porque eu consigo pular muito alto também. Mas se fosse assim seria sem graça, então não. Qual é o caminho? O Nath está falando que é sem graça, mas eu estou me divertindo muito e está com muita graça. Está nada. Está se mostrando para a gente. Tu não. Está se achando. Está mesmo. Tu não. Não estou me mostrando, não. Está. Está sim. Eu não estou me exibindo, não. Você está toda hora. Olha, gente. Os espinhos. Mas eu não estou me exibindo, não. Está sim. Estou, não. Olha. Está que está. Eu estou na frente. Está bem alto. Está chegando. O final está chegando, gente. O final está chegando. Está chegando. O final está chegando. O final está chegando. Está chegando. A gente vai escapar da casa do Bruno. Bruno. Ali é o final. Casa do Bruno. Agora é a corridinha com o Bruno. Corrida com o Bruno. Eu vou chegar primeiro. Eu vou chegar primeiro que o Bruno. O Bruno está me empurrando. Não vale, Bruno. Para, Bruno. Fala para o Bruno parar. Para, Bruno. Para, Bruno. Para, Bruno. O Bruno está trapaceando. Está mesmo. Está trapaceando. É mais trapaceiro que o Lóquis. Não. Eu não sou trapaceiro, não. É sim. Não sou, não. Aê. Cheguei na frente do Bruno. Agora vamos subir na casa do Bruno. para a gente escapar. Bruno fica bem aqui. Onde ele vai morar. Ah, alguém me empurrou. Ei. Alguém me empurrou. Não gostei, não. Não gostei, não. Mas não fui eu. Agora. Ui. Bruno. Ui. 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 Olha a casinha. Olha, está indo bem longe. É a casa do Bruno? Não, lá embaixo. Onde a gente veio. Por que ele está voltando? Ui. E a gente voltou para o mesmo lugar. Ah, não. Não. Calma aí. Tem aqui. Ah. Não é que a gente abriu. Arena. Agora abriu na arena. Abre a arena. Ui. Ah. Agora é um duelo com os Brunos. Pega todos os Brunos. Pega todos os Brunos. Tá bom. Pega ele. Tô pegando. Agora. Peguei todos os Brunos. Pegou. Agora. Porque você está dançando aí, Amandinha. Ai. Eu caí. E agora? Aqui, ó. Vamos aqui para esse lado agora. E nós. Escapamos. Supe. 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 E...